Bom dia, meninos e meninas de todo o Brasil Bom dia, Papai Noel! Ê, Papai Noel! Boa, Papai Noel! Bom dia! Segunda hora começando, a gente tem que começar a semana bem. Bom dia a todos aí de casa. Bom dia, seus lindos. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, certo? Muito especial. Um beijo, parabéns. Bom, e vamos seguir com o programa, que o programa hoje vai ser massa. Vai ser bom demais. Vai ser muito bom. Sabe o que você ficou sabendo? Sabe o que você ficou sabendo? Sabe, sabe? Não, não fiquei sabendo de nada aqui. Hoje eu acordei com uma exposição, sabe? Bom saber, bom saber, porque é bom a gente começar assim. Branco, peruado. Nossa! O Máscara Marciano E aí Obrigado.